Oi gente, tudo bem? A gente tá aqui no SIC, no estande da Boteiro e a gente veio ver a coleção Primavera-Verão 2019-2020, vem! As macro tendências apontadas para a temporada da Primavera-Verão 2019-2020 foram os principais pontos abordados na coleção da Boteiro e a primeira aposta é, sem dúvida, a pegada natural traduzido no uso de materiais rústicos, como ráfia, corda, entre outros assim como no uso de cores mais neutras e de modelagens mais simples principalmente com o solado anabelado e a segunda aposta é, sem dúvida, a segunda aposta é, sem dúvida, a segunda aposta é, sem dúvida, Febre total no inverno, o animal print continua firme e forte e na coleção da Boteiro, é claro que ele apareceu e apareceu bastante principalmente fazendo referência a Piton, a cobra Outro ponto legal pra gente comentar por aqui sobre o animal print é que ele foi usado, assim, inteiramente no calçado como um detalhe apenas ou, inclusive, no ponto de ousadia máxima que é a aposta na mistura de prints Na pausa aí no vídeo, a gente compartilhar com você o top 5 ou seja, os 5 calçados que a gente mais gostou na coleção da Boteiro Aproveita e conta aí nos comentários se você também gostou dos nossos favoritos, tá bom? Continuando com a coleção Tchau 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 Outro carro-chefe da Boteiro São as Mules Que aparecem em propostas variadas com um design carregado de informação de moda As propostas aparecem em cores mais neutras ou em cores vibrantes e extremamente impactantes A transparência é outra aposta da Boteiro que pode aparecer em diversos modelos de calçado seja numa boa parte do modelo ou então apenas como um detalhe um adorno no sapato Gente, foi isso Conta aí se você gostou desse vídeo, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal Bora lá, se inscreve Ativa as notificações porque você sempre vai receber tudo em primeira mão e de coração muito, muito obrigada por ter assistido, viu? Beijinho Tchau